A presidente Dilma Rousseff nega a existência de conflitos entre ela e o ex-presidente Lula. Dilma se reuniu em Bruxelas com os representantes da União Europeia. No encontro, foram discutidos temas como espionagem internacional e um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Bloco Europeu. Nos últimos 12 meses, o Brasil não fechou nenhum acordo comercial com nenhum país relevante, nenhum bloco relevante no mundo. Depois da reunião, Dilma comentou sobre as supostas críticas que seu governo estaria sofrendo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teria dito que a presidente precisa mudar a postura no eventual segundo mandato. Dilma negou ter sido criticada e disse não ter nenhum tipo de conflito com Lula. Pesquisas recentes apontam queda na avaliação positiva do governo Dilma, mas ela ainda ganharia as eleições no primeiro turno contra os principais adversários. A gente tem aí vários indícios de que figuras do próprio partido, do Partido dos Trabalhadores, estão profundamente descontentes. Agora, até que ponto esse descontentamento é efetivamente alguma coisa que atrapalha a própria candidatura, aí é uma coisa difícil no momento de responder, porque dependerá muito da gente ver como o ex-presidente Lula conseguirá, de certa maneira, neutralizar ou acomodar esses interesses provisoriamente. A base aliada no Congresso, especialmente o PMDB, tem se queixado do comportamento da presidente. Os parlamentares reclamam da falta de diálogo político também dos ministros e afirmam ainda que deputados petistas teriam informação privilegiada para conseguir capitalizar ações do governo. As tensões tendem a se acumular e aumentar e é isso que, de certa forma, a gente verifica hoje no governo do atual presidente Dilma Rousseff e que passa a ser tão objeto de comparação com seu criador, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os empresários já demonstram insatisfação com o governo Dilma. Em um jantar na residência oficial do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, presidentes e representantes de algumas das maiores empresas do país fizeram uma série de críticas ao governo. O setor reclama dos rumos da política econômica e dos atrasos nos investimentos nas áreas de infraestrutura e logística. O grande desafio da economia brasileira é exatamente em melhorar sua competitividade e ampliar os investimentos, fatores que dependem fundamentalmente não só de uma boa gestão da política econômica, como também de um clima de confiança junto aos tomadores de decisão. Ayrton, a presidente precisa mudar de postura? Eu acho que sim. A presidente não pode continuar nessa posição de ser a dona da verdade para todos os assuntos. Infelizmente, é isso que tem ocorrido. Apesar disso, ela ainda ocupa uma posição de destaque e ganharia no primeiro turno na eleição dos outros candidatos. E existem dois partidos que vivem uma situação curiosa, William. O PT tem condições de ajustar o seu candidato em função de pesquisas, porque pesquisa recente diz que o Lula tem mais condições do que a Dilma. E o PSB também tem condições, porque se o Eduardo não cresce, pode restar a alternativa marina na cabeça. E dentro do PSDB, existe uma articulação, o próprio Sérgio, em declarações mais recentes, demonstra que está esperando aí para ver se o candidato Aécio sobe, porque ele pode ser alternativo ao Aécio. Então, esse quadro pode mudar muito, mas é privilegiado é o PT, porque tanto aquela pesquisa diz quem é que está mais preparado para fazer as mudanças, a resposta foi que Lula e Dilma são os mais preparados para fazer as mudanças que o país exige. Esse é o resultado que eu vi nas pesquisas recentes. A ministra Miriam Belchior falou lá, que a presidenta Lula... A Miriam. Rafael, hein? Vai ser bem rápido, né? Acho que duas questões colocadas aí pela reportagem. Uma, o cenário eleitoral de 2014 é radicalmente distinto do de 2010. A economia é muito pior, a base está rachada e essa briga no interior do PT não é acidental, é o temor de perder as eleições. A oposição está em situação bastante favorável e se tiver articulação, capacidade política, vai ter segundo turno, evidente, a eleição é muito difícil que se resolva no primeiro turno, é impossível, tem condições de vencer. Você vai ter capacidade política. Agora, o mais importante do que é isso é o primeiro entrevistado, quando disse sobre os acordos bilaterais que o Brasil não fez. O Brasil amarrou seu destino ao Mercosul, economicamente falando, a Argentina, que sabotou o acordo com a União Europeia até hoje e foi um erro jogar todas as fichas no Mercosul. Isso é péssimo para o Brasil. Vide o que a Aliança do Pacífico está fazendo com competência, vide os outros países. Sempre quando a política e a ideologia se sobrepõem aos interesses econômicos, o resultado é danoso para o Brasil, como está sendo danoso no momento pela péssima gestão diplomática do governo Dilma Rousseff. O cineasta José Padilha está hoje no centro do Roda Viva. É ele que dirigiu a nova versão de Robocop. Vai falar de sua experiência em Hollywood. O Roda Viva começa logo após o Jornal da Cultura, daqui a pouco. A seguir, aos 90 anos, morre o artista plástico uruguaio Carlos Vilaró.